O que é a carga visitária? Apesar do mercado doméstico estar bom, estar crescente, nós ainda temos muitos problemas de infraestrutura, de logística e até de financiamentos para as empresas. Então, em alguns pontos nós avançamos, em outros a gente está muito abaixo do que pensar isso, para que o Brasil possa crescer acima desse percentual, que apesar de estar acima de alguns países, vai estar muito abaixo dos países em governança. Olha, hoje eu diria que a gente precisaria reformar o Estado brasileiro, fazer com que a máquina pública fosse mais enxuta, com menor custo, com mais agilidade, com melhor qualidade. Eu acho que assim nós poderíamos reduzir a carga tributária, ter menos burocracia e fazer com que os empreendedores, a iniciativa privada, pudesse crescer através dos pequenos negócios. Eu acho ainda que o governo, ele não está sendo eficiente, tanto do que a iniciativa privada, como da fazenda e dos seus negócios. É, o Espírito Santo, ele por ser um Estado muito globalizado, tem um percentual da sua economia voltado para a comércia internacional, ou seja, exportação e importação, ele sofre com a crise mundial. A gente precisa ampliar a economia criativa em nosso Estado, até porque a nossa logística ainda não é boa. Ou seja, enquanto a gente depender somente de commodities, que é boa, mas não pode ser somente commodities. Para desenvolver o Espírito Santo, nós vamos ter dificuldades. Nós estamos também vivendo um problema de emprego, mas precisamos desenvolver determinados setores que agregam valor, principalmente para aqueles trabalhadores que ainda não têm uma capacitação elevada. Eu acho que o Espírito Santo tem que ir para crescer, mas tem que fazer um processo de desigualdade.